Oi, eu sou Tainá. E eu sou Tuane. Esse é o Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje é sábado, dia 12 de agosto. São 9h46 e a gente vai fazer uma maratona literária 24 horas. Na verdade, obviamente já começou, né? Eu decidi fazer de 7h da manhã até 7h da manhã. É porque esse negócio começa a meia-noite, não rola pra mim que eu durmo cedo. E Tuane tá aqui em casa hoje, passando o dia aqui comigo. E aí ela vai fazer também, né? Isso mesmo. Então eu comecei a ler às 7h da manhã, né? Eu levantei um pouco antes das 7h. Comecei a ler às 7h porque eu tomei café um pouco depois. Então eu li uns 40 minutos. Aí parei, tomei café, fui ajeitar a casa, né? Porque sábado é o dia oficial de arrumar a casa. E tomei banho agora, como vocês podem ver, pelo meu cabelo e vou voltar a ler. E decidi fazer o vlog. Então eu vou atualizar vocês dos primeiros livros que eu escolhi. E Tuane também vai mostrar o livro que ela escolheu pra ler, né? É, eu não li nada ainda porque eu fui fazer exercício, fui tomar café, tomar banho. E eu escolhi só um livro porque eu sou mais devagar, então eu sempre escolho coisas que eu consiga atingir, né? E eu escolhi Joellen, que eu já até tinha lido um ou dois capítulos, mas já faz um tempo e eu não lembro. Então eu resolvi pegar ele e agora eu vou ler todo. Quantas páginas ele tem? Tem 239 páginas. Pronto, pra ler no dia de hoje. Eu escolhi três livros pra começar a leitura, mas se eu tiver de saco cheio eu pego outros. Porque eu tô com três, quatro, cinco, seis, sete... Eu tô com sete livros que eu comecei a ler e eu não terminei. O motivo dessa maratona é exatamente esse. Ver se eu termino algum desses livros. Mas os três que eu escolhi foi esse aqui, Em Busca de Sentido, de Vitor Frank. É o livro do Desafio do Calendário Literário do mês de agosto. Ele é pequenininho, ele não tem nem 200 páginas. Ele tem 180 páginas. Eu já tô aqui na metade, mais ou menos. Eu pretendo terminar ele. O outro que eu escolhi foi esse aqui, Ser Cristão na Era Neopagã, do Papamento XVI. Ele também tem poucas páginas. Ele tem exatamente 200 páginas. E eu tô um pouquinho depois da metade, eu também quero terminar ele. Aí, o outro livro que eu quero pegar, esse sim, de literatura, né? Porque esse é de religião e esse é de psicologia. É O Senhor dos Anéis. Eu tô lendo As Duas Torres. Tô no começo, no meio das Duas Torres. E eu quero terminar as Duas Torres. Só que falta, tipo, quase 300 páginas. Então, é provável que eu não termine. Bom, por agora é isso. Até agora eu só peguei o Em Busca de Sentido. Eu acho que eu já li um pouco mais de 20 páginas desse livro aqui. Eu vou continuar lendo ele, até porque a fonte dele é uma fonte até grande, assim. Então, acho que eu termino ele hoje. Eu já li esse livro. Ele é bom, gostei. É bem legal. Provavelmente vai ter vídeo aqui no canal, mas não sei. Não vou prometer nada. Então, é isso. Agora são, né, 10 para as 10. Eu vou ler até umas... Vou ler até 11 horas. E de 11 horas eu paro pra fazer o almoço, né? Tem que almoçar. E aí eu volto aqui pra atualizar vocês o que eu li e Tuan também volta comigo pra ver o que ela leu. E aí a gente segue fazendo as atualizações assim. Eu vou deixar ela fazendo o almoço, eu vou ficar linda. E a gente volta fazendo as atualizações assim, tá certo? Então, até já. Agora são 10h58. Vamos fazer a pausa pra fazer o almoço e almoçar, né? Que eu não sei quanto tempo vai levar isso. E eu vim atualizar vocês do que eu li. Eu li 64 páginas de Em Busca do Sentido da Vida. Eu li 32 páginas de Joyland. Pronto, é isso. Agora a gente vai fazer o almoço. Eu tô no meu telefone já, que o almoço seja. E aí quando eu terminar de fazer o almoço, almoçar, eu volto aqui pra dizer que horas são e o que eu pretendo ler, né? Isso mesmo. Tá bom, tá já. Olha que coisinha mais linda esse gatinho. E eu em vez de estar lendo, tô aqui brincando com o Baltazar. Eu amarrei um lenço no pescoço dele. E ele parou de se mexer. Ele é criado dentro do apartamento e ele não usa coleira. Eu tô aqui, são duas e meia da tarde. Eu li quase nada depois do almoço. Tô aqui, bolando na cama, mexendo no Instagram, brincando com o Baltazar. Mas eu vou voltar a ler agora. Dá tchau, Baltazar. Tchau, galera. Vamos ler. Ele ajudou. E aí, gente, agora são seis e meia. Eu tô no meu quarto, né? Pra ver que aqui é o guarda-roupa. Porque lá na minha mesa eu acho que a luz não fica muito boa. Embora aqui eu também acho que talvez não esteja tão bem. Depois do almoço eu fiquei perdendo um monte de tempo no Instagram. Fiquei conversando com o Tuana e agora ela já foi embora. A gente acabou nem gravando antes dela sair. Eu li um pouquinho de Em Busca de Sentido. Acho que eu li umas cinco páginas. Aí acabei adormecendo. Tirei um cochilo de uma hora, mais ou menos. Aí acordei, fui lanchar e peguei pra ler O Senhor dos Anéis. Eu li dois ou foi três capítulos. E como eu disse, agora são seis e meia. Eu vou ler mais um pouquinho e eu devo... Um pouquinho assim, uns dez, quinze minutos. E aí devo ir preparar o jantar e jantar. E aí depois eu volto pra atualizar vocês. Eu tô achando que eu tô lendo tão devagar, mas é porque eu tô sentindo tanta preguiça. Aí eu tô lendo assim, bem lento. Mas eu vou ver se agora eu melhoro o meu ritmo pra fazer render essa maratona. Se não vai ser uma maratona 24 horas que a pessoa menos leu na história. Então até já. E aí gente, agora são cinco pras dez. Eu tô sem meu celular que ele tá carregando. Câmera tá tremendo, né? Eu basicamente hoje tô alternando entre o Em Busca de Sentido, que eu já li quase todo. E as duas torres, o Senhor dos Anéis. Que eu li uns três capítulos ou quatro. Eu tô com muito sono já. Eu não vou mais gravar hoje, né? Eu pretendo ficar acordada o máximo tempo possível. Mas eu tô achando que eu vou dormir. Porque realmente esse negócio de ficar sem dormir é muito complicado. Não sei se eu consigo. Então eu tô gravando esse update agora. Vou tentar ficar acordada o máximo que eu conseguir. Espero pelo menos ficar até meia-noite. Que é a minha intenção. E amanhã de manhã eu faço as contas de quanto eu li. Falo como é que foi na madrugada, que horas eu dormi e tudo mais. Então amanhã eu volto pra dizer qual foi o saldo dessa maratona. E aí, gente? São três horas do domingo. Acredita? Eu ia fazer o fechamento desse Vogue no domingo de manhã. Como eu tinha dito a vocês. Só que aí eu acordei. Fiquei com preguiça de ajeitar a minha cara, né? Que eu tava com a cara inchada e tal. Aí fui tomar café. Depois fiquei conversando com o Luís. Aí depois eu fui me arrumar pra ir pra missa. E depois da missa eu fui almoçar com o meu pai. E só agora que eu cheguei em casa. São três da tarde. Então eu vou falar com vocês o que é que eu li. Deu vontade de começar esse take final com aquelas brincadeiras da internet. Assim, oi meninas! Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma maratona 24 horas pra caçar. Eu li muito pouco nessa maratona. Eu li um total de 179 páginas. Ou seja, eu não li nem 200 páginas. Em quase 24 horas de leitura. Foi um fracasso, né? Quando eu faço as maratonas que eu nem me proponho a ficar 24 horas realmente lendo. Eu leio tão pouco. Mas o que é que aconteceu? De manhã eu já sabia que eu não ia ter muito tempo pra ler. Então eu li um pedacinho da manhã. Mas depois eu tive que parar pra fazer café, tomar café. Depois no final da manhã eu tive que parar de novo pra fazer o almoço e almoçar. Mas eu achei que de tarde e de noite eu ia conseguir ler bastante. Só que não foi isso que aconteceu. De tarde e depois do almoço eu perdi bastante tempo assim na internet, no YouTube e no Instagram. Fiquei umas duas horas. Quando eu realmente comecei a ler eu adormeci e fiquei uma hora, uma hora e pouco dormindo. Quando acordei fiquei lendo assim, mas num ritmo bem devagar. Linha um pouquinho, parava. Ficava olhando no Instagram, depois lia mais um pouquinho. E aí fiquei nisso até o final da tarde. Dizendo assim, agora eu vou ler bastante. Doce ilusão. Nove horas eu já tava caindo de sono. Fiquei lendo pescando assim. Linha um parágrafo, o olho ficava assim cochilando. Aí depois acordava, lia de novo. Até que umas dez e meia eu decidi ir dormir. Dez e meia, onze horas. E foi isso. E aí só acordei hoje de sete e meia da manhã. Porque eu costumo acordar cedo mesmo no domingo. Então eu vou falar mais detalhadamente o que eu li. Realmente eu estou sentindo que essa maratona foi um fracasso. Assim, todo mundo que faz vídeo de maratona 24 horas lê bastante. E eu até cheguei a pensar em não colocar esse vídeo no canal. Mas depois eu decidi colocar sim, né? Porque às vezes as pessoas não têm experiências tão boas com maratona. Então é uma forma de você se motivar a continuar fazendo. Eu acho que as próximas vezes em que eu me propuser a fazer maratona, eu vou me sair melhor. Igual maratonista de verdade, né? Então o que é que eu li? Eu li 125 páginas de Em Busca de Sentido. Que é quase o livro inteiro. Faltou só um finalzinho aqui. Eu li... Deixa eu ver aqui quantas... 21 páginas do Ser Cristiano Era Né Pagã. Que deu o equivalente a dois discursos. Porque esse livro não são capítulos. É uma coleção de discursos e homilias. E li 33 páginas de Senhor dos Anéis. Que deu quase três capítulos. Então no finalzinho do terceiro capítulo que eu ia ler. E pronto. Foi isso que eu li. Eu acho que essa maratona foi muito reflexo do momento em que eu tô vivendo. Como eu tô bem cansada, assim. Tô não só sem tempo, mas assim, no tempo que eu tenho o livro eu tô cansada. Eu tenho priorizado descansar. Não tenho conseguido ler muito por causa disso. Que eu fico com sono, fico cansada. Eu não consigo ler bastante. Então eu tenho o hábito de ler todos os dias. E agora eu não tô lendo todos os dias. Eu leio alguns dias. Nos dias que são menos puxados pra mim. Acho que a maratona acabou sendo um reflexo disso, né? Eu consegui ler, mas consegui ler bem pouco. Porque tava cansada. Não consegui ficar acordada até tarde. E eu pretendo, na próxima vez que tiver um feriado, aí sim eu leio bastante. Porque eu vou ter o sábado pra arrumar a casa, o domingo pra descansar. E aí no dia do feriado, estando descansada, conseguirei ler mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica em gostei. E se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.